Eu já sei uma coisa que eu vou fazer. Por quê? Uma pessoa que eu vou ligar. Cadê o cachorro, o outro lá? Hã? Cadê o Plínio? O Plínio tá aqui, ó. É que ele tá com frio. Aí ele se escondeu aqui, ó. Ele tá no social hoje. Aí, filho, dá oi só pro povo. Deu oi? Então tá bom, voltou. Bom, eu já sei pra quem que eu vou ligar também com D. Quem? Eu já tinha combinado. Vocês sabem que agora a minha vida tá difícil, né? Essa coisa de cancelamento. Essa coisa de cancelamento, nem vocês tão querendo mais trabalhar comigo, não é isso? Não? Eu tô indo... Eu acho que você tá muito cancelado. Eu tô indo pra Pugliese. Eu vou pro Bial. Pro Biel, na verdade, né? Bial? Bial? Nossa, eu ia ser muito feliz. O Bial é de cremista B, né, brother? Um beijo pro Bial. Eu não ia acreditar que o Bial aceitou você na equipe, né, meu amor? Mas tudo bem. Eu vou ligar pra outra pessoa com D aqui. Eu vou ligar pra outra pessoa com D, Que eu já combinei. Porque é o seguinte, essa coisa de cancelar. Eu percebi que aqui no Brasil, Se nem vocês tão querendo trabalhar comigo, Imagina se vai ter alguém que vai querer ser meu amigo, né? Principalmente do lado feminino. Eu tô precisando de amizades femininas. Decidi aí que minha amizade feminina do momento... Deveria ser internacional, Porque aí não vai tá ligada no que tá acontecendo aqui, né? No momento, não vai ficar com medo de mim. E aí eu encontrei uma amizade feminina pra compartilhar comigo esse momento. E aí o que que eu pensei? O que que eu pensei? Pera que eu não tô escutando. Não escute, ó. Não escute. Pera, um segundo. Quem é? Um segundo. Mira, ela é... O que que eu pensei? Eu fui por etapas. Primeiro de tudo, Ela é minha namor... Ela é minha namorada, ó. Meu namorado é louco nela. Aí eu pensei, Isso mostra uma coisa de autoestima. Porque se meu namorado é louco nela, E eu chamo ela pra ser minha amiga, O que que significa? Que eu não tô me importando, entendeu? Que eu sou uma pessoa que vai pra frente. Aí outra coisa, Ela é cantora. Se a minha nova amiga, Mulher, De outro país, Que não tá inteirada nessa merda toda, É uma cantora, Já fica assim, Tá vendo? Ela não tem inveja de cantora. Tá vendo? Ela pode dividir, Faz uma música, Uma parceria. Foi isso tudo que eu pensei. Então com vocês agora, A minha nova amiga, Eu vou descobrir como faz pra conquistar ela. Muitos aplausos para cantora, Atriz, Maravilhosa, Dona Paola! Eee! Oi, Alita! Olá, meu amor, Como está? Como estás? Bem, 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 feliz. Feliz de ficar contigo. Eu amo este pelo que se vê lindíssimo. Tu pelo se vê lindíssimo. Pero você está lindíssima, Por Deus! Ai, Tu também! Tu também! Tu eres tan bella, Tan bella, Tan bella, Que mi novio te ama. É uma merda, Eu necessite, Todo o tempo, Ele me mostra fotos tuas, E assim, Já viste? Já viste ela? Já viste a foto que subiu hoje? E eu assim, Ajá, 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 Vou me cambiar a amiga de esta tipa, Ya, Para que nada pase nunca, Eee! Nada vai passar, Quiero ver que nada vai passar, Me hacen mucha mala fama, Recuérdalo. Eu sou muito inteligente, Mira, Eu quero saber primeiro de tudo, Como se faz para ser tua amiga, Eu não estou com uma fama muito boa aqui em Brasília, Ahorita eu sou uma pessoa muito similar a Lucrecia, Tu personagem em Elite, E quero saber, Para ti, Como que acaba de viver este personagem, Lucrecia, O que eu posso fazer para melhorar? Como posso ser tua amiga, Por exemplo? Bueno, Tenho muitas similitudes com a Lucrecia em Brasília. Um segundo, Eu não preciso traduzir a gente, Me olhei. Gente, Ok, ok. Falei para ela várias coisas aqui, Falei que minha namorada é doida nela, Falei que já resolvi ficar amiga dela logo, Porque aí não tem como ele pegar ela, Porque eu já fiquei amiga, Então ele não vai dar em cima dela. Aí falei que, Aqui no Brasil, Estou com uma fama de ser um pouco parecida Com a personagem dela em Elite, Que é a Lucrecia. Você já assistiu a Elite? Pois bem. Falei para ela que as pessoas estão achando Que eu sou meio Lucrecia, O que é que eu faço para ser amiga dela E para sair dessa imagem? Ela vai responder agora. Dime. Agora, Tengo muito parecido a Lucrecia em minha vida real. Somos muito perfeccionistas, Um pouco controladoras, Vulneráveis, E... Muito directas, Fortes, Mujeres empoderadas, E... Pero, Lucrecia é uma menina, Muito mala, Ela é mala, Mas, Está bem ser mala, A tua maneira. Todas as mulheres temos este spicy. Em México se lhe chama cabrona, Que não é ser mala. Cabrona. Você sabe? Tinha cabrona, É ok. Eu sei. Mas, Não, Não, Não sei o que me dizem nada. Mas você tem que, Você tem que aprender de seus erros, E escolher a gente, Que está aí para ti, E eliminar a gente que não te serve. Eu aprendi com meus erros, Eliminar a gente que não me serve. Dona, Um aplauso! Dona, Me encantou. Ela falou, Gente, Que a Lucrecia é muito má, Tem uma pimenta aí nela, Entendeu? Mas que ela pode se arrepender pelas coisas, Assim como na série, Dos errores, Que são erros, E se eliminar das pessoas ruins, E seguir adiante. Eu estou muito feliz, Que eu consegui os conselhos antes dela falar.